A AutoQI decidiu que não vai mais fazer o upgrade das licenças vitalícias que foram adquiridas por seus clientes, isso mesmo. É isso que eu fiquei sabendo recentemente quando uma das vendedoras da AutoQI entrou em contato comigo para falar sobre a minha licença vitalícia. Atualmente eu tenho a licença vitalícia do Eberic, do QI Builder, a 2023 plena e infelizmente eu não vou mais conseguir fazer o upgrade. Na verdade eu até conseguiria até 2025, mas eu vou te explicar melhor sobre isso logo depois da vinheta. Salve, salve galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o engenheiro e professor Paulo Vito, mais conhecido como Paulinho das Estruturas. E eu já coloquei aqui no canal um vídeo falando sobre o meu relacionamento com a AutoQI, criticando inclusive a forma monocrática e um tanto não muito inteligente com que a empresa vem tentando impor as regras do jogo. Impor não, modificar as regras do jogo com a bola em campo. Bom, recentemente eu recomendei as soluções AutoQI para uma grande empresa que tem interesse em fazer a implementação BIM. E claro que eu fiz isso por ser um cliente extremamente satisfeito com as soluções que são entregues pela empresa que, diga-se de passagem, são as melhores do mercado nacional. Apesar do comportamento extremamente volátil que a gestão da empresa insiste em continuar praticando com os seus clientes mais antigos. E eu não vou ficar falando aqui quando eu adquirir minha licença AutoQI, porque isso eu já falo em outro vídeo que eu vou deixar na descrição desse vídeo. Quando você terminar esse você pode assistir caso não já tenha visto. Mas o fato é que por ter entrado em contato com a empresa para negociar a venda de novas licenças para esta grande empresa que deseja fazer a implementação BIM. Eu fui identificado como um cliente antigo, detentor de licenças vitalistas. E então fui informado de que eu não iria mais conseguir fazer upgrade da minha licença vitalícia. Pois é, pasmem. E diferente do que aconteceu comigo lá em 2021, que eu nem fui avisado das mudanças do hardlock para licença RMS. Dessa vez pelo menos a AutoQI teve o cuidado de me avisar que eu não vou conseguir mais fazer upgrade das minhas licenças vitalícias. E na verdade eu também não sei se esse cuidado só existiu porque eu entrei em contato com a empresa. E se eu não tivesse entrado em contato com a empresa indicando ela para uma outra grande empresa? Será que teriam me avisado? Bom, não interessa. O fato é que eles fizeram até uma landing page na internet para explicar direitinho porque que esta política de manutenção de licenças vitalícias não vai ser mais mantida. Vamos dar uma olhada nessa landing page na minha tela? Então quando eu cliquei aqui na landing page, que tem esse endereço lps.autoqi.com.br barra licenças if vitalícias if upgrade, eu me deparei com esta imagem inicial. Relacionamentos duradouros devem ser valorizados. E queremos apoiar você neste momento de mudanças. O mercado está avançando para oferecer o melhor aos projetistas. Em alinhamento com essa evolução, o AutoQ optou por encerrar a venda de licenças vitalícias, até aí tudo bem, e upgrades. É aí onde mora o absurdo. Nosso propósito é entregar ferramentas que atendam suas necessidades presentes e futuras. Para ajudá-lo a entender e se beneficiar dessas mudanças, preparamos um cronograma e uma política de valorização feita para você. E o que é mais curioso dessa história toda é que quando eu acesso essa landing page do meu notebook, eu vejo exatamente essa mensagem na tela inicial. Só que eu gostei mais da versão que eu consigo enxergar no tablet. Então eu estou aqui com o tablet acessando a mesma página, lps.autoqi.com.br, licenças vitalícias upgrade. E o que eu vejo aqui no meu tablet é fim do licenciamento vitalício. Entenda os benefícios dessas mudanças, preparamos uma política de valorização feita para você. Confira. Você ainda pode realizar o upgrade ou ir para a assinatura, que é o que aparece aqui do lado dessa exclamação. Por que eu gostei mais dessa página? Porque ela vai logo direto ao ponto, ó cara, a gente mudou as regras do jogo, não vai ter mais relacionamento vitalício, né? Isso aqui está muito mais aderente ao modus operandi da empresa do que essa coisa de relacionamentos duradouros devem ser valorizados. Não, ó, porque não devem ser valorizados. Porque se vocês estivessem pensando em valorizar esses relacionamentos duradouros, vocês não estariam propondo a extinção da possibilidade de upgrade das licenças vitalícias. Voltando aqui para a minha tela, a gente desce aqui na página da landing page e ele coloca aqui o que muda. Sua licença vitalícia será mantida com a última versão contratada. Caso queira, poderá realizar um último upgrade até 2 de abril de 2025. Então, por exemplo, a galera que é da área de estruturas, que tem licença vitalícia do Eberic, como é o meu caso, eu estou na licença 2023. A norma foi atualizada recentemente, né? No dia 28 de agosto do ano passado. Então, existe aí um upgrade que precisa ser feito para que o software fique de acordo com a nova norma, né? Que no meu caso eu já fiz, mas digamos que a norma tivesse sido alterada ou venha a ser alterada em 2025, em janeiro de 2025. Ainda vai ser possível, segundo consta atualmente na página da AutoQI, fazer esse upgrade, né? Até 2 de abril de 2025. Vamos torcer para eles não mudarem de ideia até lá e mudar completamente as regras do jogo. Para acessar novos recursos, atualizações, normativos e suportes contínuos, recomendamos migrar para a assinatura. Oferecemos condições especiais para essa transição. Para manter sua licença vitalícia, será necessário migrar gratuitamente para o modelo de proteção em nuvem, né? O chamado modelo Cloud. Isso elimina necessidade de revogação local e garante acesso conveniente de qualquer lugar via internet. Com seus dados protegidos, você receberá instruções detalhadas por e-mail. Isso mesmo. Ainda que você diga, não vou nem fazer upgrade e nem quero migrar para a assinatura. Você vai continuar podendo usar a sua licença vitalícia, mas você está sendo convidado, para não dizer forçado, a migrar para esse sistema via nuvem, né? Então, esse AutoQI Cloud vai permitir que você faça uso da sua licença sem precisar estar revogando ela de uma máquina para poder logar em outro. Você vai conseguir fazer isso via nuvem, né? Qual é a desvantagem desse tipo de funcionamento? Você sempre vai precisar ter acesso à internet quando você precisar ativar a licença na sua máquina, né? Então, assim, não sei se isso é bom para todo mundo. Sinceramente, eu já precisei viajar para lugares que não tinham uma boa conexão com a internet e precisei trabalhar nesses contextos. E aí, como é que eu fico nessa situação? Não é mesmo? Mas vamos focar, porque eles estão chamando de valorização de nossos clientes. Como funciona a política de valorização de nossos clientes? Através da nossa política de valorização, os clientes que possuem licenças vitalistas terão disponíveis três janelas de migração com condições super especiais e passarão a contar com seu licenciamento por assinatura. Confira as condições a seguir. Então, se você fizer, né? Se você aceitar essa imposição entre agosto e agosto a outubro de 2024, você vai ter até 35% de desconto na migração para assinatura. O último upgrade com o valor da tabela mudança para proteção cloud, né? O sistema de nuvem. Se você esperar até novembro, de novembro a janeiro de 2025, você consegue até 30% de desconto na migração para assinatura, tá? Último upgrade com o valor da tabela mudança para proteção cloud. E se você demorar mais, ou seja, se você só aceitar essa imposição de fevereiro a março de 2025, você ainda consegue 25% de desconto. Se você deixar para abril, você não consegue desconto nenhum, tá? Então, é isso que tem aqui na página da landing page, né? Que diz valorizar os relacionamentos duradouros. E ele fala aqui sobre ser uma transição que oferece muito mais do que descontos, né? Então, tem novos benefícios, novos recursos a cada trimestre, atualizações normativas garantidas, suporte técnico contínuo, ajuste seu plano sempre que necessário, ou seja, inclua o build, tira o builder, bota o eberic, tira o eberic, né? Acrescenta o módulo A, B, C, enfim. E integração com as demais ferramentas do mercado. E isso aqui é verdade, isso aqui não é propaganda enganosa, tá, pessoal? A AutoCay realmente é muito boa em interoperabilidade BIM. Você só precisa ter um bom hardware, né? Não tem essa de dizer que é interoperável sem ser. Ou que você vai precisar ficar baixando a executável aí, feito por outras empresas, para poder ajustar o IFC, ou que você vai precisar pedir para o arquiteto ficar depenando o IFC dele para conseguir fazer o upgrade no software que você trabalha. Então, realmente, isso aqui é verdade. Já existe uma integração com as demais ferramentas do mercado muito boa e alto que aí nesse aspecto ela está dominando o mercado nacional, né? Infelizmente, o pessoal não tem conseguido acompanhar e é por isso que ela se dá ao luxo de poder, sim, de dar monocraticamente as regras do jogo. Nós precisamos dela. Mais velocidade e qualidade para a sua rotina. Aproveite a condição exclusiva, né? Então, aqui o AutoQI é BL, que mudou muito ao longo dos anos. Ele está com a interface mais amigável, perfil de vistas, visualização das armaduras em 3D, lajes e vigas protendidas, detalhamento de alto padrão, conversão automática de vigas em pilares IFC para elementos nativos, novo detalhamento, tem vista 3D, o AutoQI Builder, né? Inclui aqui barramento blindado, cotas automáticas e dinâmicas, né? Então, é realmente uma novidade. Projetos fotovoltaicos, projetos de climatização e análise, possibilidade de fazer análise de Clash Detection. Inclusive, eu já fiz relatórios de, vários relatórios de Clash Detection usando o QI Builder, né? Tem muita gente que diz aí, ah, preciso usar o Navis, o O-Ox, preciso usar isso, preciso isso aqui. Não, o QI Builder, ele já é excelente para nos auxiliar nessa questão de compatibilização BIM. Então, se você tem o Builder, você pode sim estudar, se especializar e virar em um BIM Manager, porque dá sim para fazer verificação de colisões usando esta ferramenta. Por que devo mudar? Imagine se as empresas de tecnologia parassem de inovar. Nossos equipamentos rapidamente se tornariam obsoletos. O modelo de assinatura garante que você sempre tenha acesso aos últimos recursos e atualizações, mantendo sua empresa competitiva. Assim como tem sido com todas as grandes empresas e exemplos que conhecemos. Microsoft, Adobe, Google, AutoQI decidiu investir em um modo de licenciamento que acompanha todas as inovações e mantém você sempre um passo à frente. Estamos empenhados em garantir que esta transição seja a mais tranquila possível para todos os nossos clientes. Acreditamos firmemente que estas mudanças trarão benefícios significativos, melhorando a eficiência e a segurança dos seus projetos. Nossa equipe está à disposição para responder a quaisquer dúvidas e fornecer o suporte necessário durante todo o processo de migração. Agradecemos por sua confiança contínua na AutoQI e estamos ansiosos para continuar a fornecer as melhores soluções para suas necessidades. Obrigado por fazer parte da nossa jornada de inovação e melhoria contínua. Pois bem, eu fiquei embasbacado com essa notícia. Eu realmente sou team licença vitalícia. Eu prefiro ter licenças vitalícias, embora eu saiba que eu não vou viver para sempre. Mas eu quero ter a minha licença enquanto eu for vivo. E sem precisar ficar me preocupando com... Ah, eu tenho que renovar, senão eu perco a minha licença. Então, eu gosto da ideia de ter a licença vitalícia. Então, resumindo aqui a ópera, o que é que esta vendedora que entrou em contato comigo me falou? Olha, Paulo, se você quiser, você pode atualizar a sua versão 2024 para a versão 2025. Mas você vai fazer esse upgrade sabendo que este é o seu último upgrade possível. Beleza? Se lá em 2026 você quiser usar as ferramentas, as inovações de 2026, você vai precisar comprar uma assinatura de 2026. Ok, entendi. Mas a AutoQI não vai mexer na licença vitalícia. Ufa, isso me tranquilizou bastante. Ou seja, inclusive me fizeram uma proposta. Você pode migrar agora para o sistema de assinaturas. A gente vai te dar um desconto muito bacana. E você continua com a sua licença de 2024. Isso me aliviou bastante porque para quem trabalha como um BIM Manager, né? Que precisa ali fazer avaliação, detecção de conflitos. E, assim, infelizmente, eu estou gravando esse vídeo em agosto de 2024, infelizmente o BIM está mais forte na iniciativa pública, por ser decreto, né? Entre os órgãos federais. Mas ele ainda está muito fraco na iniciativa privada, né? Então, assim, tem muita construtora com fornecedor de projeto antiguíssimo que não trabalha em BIM ainda. Não domina essa nova tecnologia e sofre muito com detecção de conflitos na hora da obra, né? Questão de gestão de custo desorganizado, não existe. Então, assim, eu, pelo menos, tenho prestado serviço para compatibilizar, né? Para fazer digitalização BIM de empreendimentos. Então, por exemplo, se eu for fazer uma digitalização BIM do empreendimento, eu vou pegar o projeto em CAD, vou modelar ele e eu não preciso processar a estrutura, verificar se a estrutura está certa, está isso, está aquilo, porque esse não foi o escopo do meu contrato. Assim também como eu não vou precisar processar a instalação hidrossanitária para saber se, por exemplo, está chegando pressão suficiente nos chuveiros. Esse não é o escopo do contrato do detector de conflitos. O escopo do contrato do detector de conflitos é trazer o que está no 2D para o 3D e fazer a avaliação de conflitos. E isso, e para fazer isso, você não precisa estar com o software mais atualizado, da norma mais atualizada, porque você não vai processar os modelos, você não vai precisar calcular os modelos propriamente. Você vai modelar, você é uma espécie de cadista gourmet, né? Você vai fazer um desenho em BIM, você vai modelar em BIM e você vai depois passar o pente fino naquelas informações, avaliando principalmente se há ou não há conflitos. Então, isso me tranquilizou, porque eu pensei que eu ia ser forçado a transformar a minha licença vitalícia em uma licença por assinatura. E não é isso o que a AutoQI está propondo. Ela está dizendo o seguinte, olha, podemos fazer o teu último upgrade, mas já faz sabendo que é o último, tá? Porque de 2025 para frente a gente não vai mais trabalhar com este modelo de contrato, mas você vai ficar com a sua licença de 2025. Para todos sempre, amém. E se quiser usar versões mais atualizadas, somente via assinatura. Então, o que é que eu pretendo fazer em um futuro não muito distante? Eu pretendo sim investir no novo modelo de licenças da AutoQI, mantendo a minha licença vitalícia plena 2024 congelada comigo. Ela vai continuar comigo, ela vai continuar podendo usar ela, certo? Infelizmente, ela também vai mudar para essa política de nuvem. Então, desde que eu tenha internet, eu vou continuar podendo utilizar ela, né? Mas eu vou investir na licença por assinatura. Primeiro, por conta do desconto, das condições muito legais que eles estão disponibilizando para mim, no caso, que sou um cliente bastante antigo. E segundo, porque tudo bem, beleza, realmente, talvez seja mais interessante para todo mundo, né? Embora, se eu tivesse a possibilidade, eu ia preferir continuar investindo na minha licença vitalícia. Então, basicamente, o que eles estão dizendo é o seguinte, olha, não adianta investir na tua licença vitalícia, porque tu vai gastar mais dinheiro e tu vai ter que estagnar em 2025. Se tu vier para a assinatura, tu vai manter a tua vitalícia 2024 e vai trabalhar com as versões mais atualizadas nessa tua licença por assinatura. É isso que está acontecendo, meus amigos. A AutoQI não vai mais trabalhar com licenças vitalícias. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou dessa informação, também não sabia, deixa aí nos comentários o que é que você acha desse Modus Operantes da AutoQI e não esquece também de deixar o like no vídeo. Isso valoriza bastante o nosso trabalho e ajuda o YouTube a entregar esse tipo de conteúdo para pessoas que, assim como você, se interessam por esse tema. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.